Neste mês de outubro, a nossa TV, a TV Minas Brasil, a TV que é de Paracatu, começou como TV Paracatu, muitos ainda se lembram TVP, né? Hoje é a TV Minas Brasil. Nossa TV está completando 26 anos agora no mês de outubro. E nós preparamos uma série de entrevistas especiais para comemorar essa data com profissionais e com ex-profissionais que já passaram aqui pela TV, que fizeram parte da história aqui da nossa emissora. E nós vamos começar a nossa série de entrevistas com uma pessoa muito bacana que esteve justamente aqui, onde eu estou agora, no Jornal da Cidade, e fez um brilhante trabalho aqui na TV Minas Brasil. O nosso colega que tinha algumas expressões, é demais para o meu coração, e nós vamos então começar o nosso bate-papo aqui falando com ele, Fernando Carvalho, né? Ele, jornalista aí, que aprendeu a fazer jornalismo aqui na nossa TV, trabalhou por mais de 10 anos aqui, foi o nosso colega. Veja só a entrevista com o Fernando Carvalho. E nós estamos aqui hoje com o jornalista Fernando Carvalho, que já passou aqui pela TV Minas Brasil e agora trabalha numa rádio da cidade e tem o seu próprio programa. Fernando, seja muito bem-vindo à TV Minas Brasil. Talita, prazer imenso estar de volta a essa casa que fez parte da minha vida profissional e está com vocês aqui. E nós estamos aqui para contar um pouquinho da história da TV Minas Brasil. A TV está completando 26 anos, agora nesse mês de outubro, e você faz parte dessa história, é um rosto que as pessoas da cidade de Paracatu lembram muito. Até hoje, às vezes a gente vai fazer entrevista, o pessoal pergunta e o Fernandinho. Então o pessoal tem um carinho muito grande, né? Lembra de você, pergunta por você. E eu gostaria de saber de você como foi a sua passagem pela TV. Como você entrou aqui? Você já trabalhava nessa área de jornalismo? Talita, é uma história até interessante. Eu era colega da Lilia Derquiê na faculdade. Aí no transporte para a faculdade, um dia ela me perguntou, né, como que era trabalhar na rádio. Nessa época eu já trabalhava na rádio de madrugada. Eu trabalhava lá de meia-noite às seis horas da manhã. Aí eu falando com ela que eu gostava muito do rádio, que tinha uma magia que eu achava muito interessante do rádio. E ela me fez uma pergunta, por que você nunca tentou fazer TV? Aí eu brinquei com ela, olha, eu não sei nem tirar foto, quanto mais lidar com câmeras, com filmadoras. Aí essa foi a conversa do dia. Dois dias depois, ela falou a mesma coisa. Faz um estágio lá na TV. Aí eu fui e pensei, poxa vida, se eu não sei nem tirar fotografia, se eu fizer um estágio com os meninos, com os repórteres cinematográficos da TV, pelo menos fotografia eu vou aprender. Eu nem passava pela minha cabeça estar aqui na TV, trabalhar na TV, estar na frente da câmera. Isso aí era fora de cogitação. Eu vim a convite dela para fazer esse estágio, só que com dois dias que os meninos me mostraram, a equipe mostrou a área técnica, na época a Eucária e a própria Lília me convidaram para acompanhar a equipe de reportagem na rua. Sim. Com uma semana fazendo esse estágio, um dos repórteres na época entrou de férias. Aí eles me convidaram para poder cobrir as férias desse repórter. E a partir daí, eu fiquei aproximadamente um ano e meio como freelancer da TV, que vinha, tirava final de semana a folga dos repórteres, tirava feriado, fazia comerciais para a TV. E após um ano e meio aproximadamente, foi quando a equipe viu a necessidade de contratar mais um repórter e me convidou para fazer parte da equipe da TV. Na época era a TVP, a TV Paracatu. TV Paracatu. Aí assim que eu entrei na TV, a princípio, tímido demais, receioso, queria simplesmente aprender a tirar, enquadrar uma fotografia e acabou que nessa área mesmo técnica, eu não fiquei nem dois dias. Devido à necessidade, a Eucária e a Lília acabaram que elas me conduziram para poder dar um suporte à equipe de jornalismo da época. Certo. E você ficou um tempo nas reportagens e depois você chegou a apresentar programas, o Jornal da Cidade mesmo, que é o principal jornal da TV, você apresentou o jornal por um bom tempo. Foi. Aí, nessa época, eu continuava trabalhando na rádio, aí eu trabalhava de meia-noite às seis na rádio. E quando eu fui contratado para trabalhar na TV, eu trabalhava fazendo plantão de reportagens policiais e de eventos. Eu começava às dezoito horas e ia até meia-noite na TV e meia-noite eu pegava na rádio e ia até às seis horas da manhã. Nossa. E em uma reunião, uma reunião de confraternização e de pauta também, eu me lembro que foi num restaurante aqui da cidade. A direção da emissora, eles chegaram à conclusão que era necessário colocar mais um jornal. Na realidade, só existia o TVP Notícias, que era às dezenove horas. A noite. E meio-dia, reprisava integralmente o TVP Notícias. A ideia era reprisar só as matérias, mas com outro apresentador. E eu era novo, caçula da turma, não sabia praticamente nada. E na hora da reunião, a Lília, ela até bateu no meu braço e falou assim, Fernando, por que você não fala que se disponibiliza a fazer esse jornal? Apresentar o jornal. É só apresentar o jornal. As matérias serão as mesmas da noite. Eu falei assim, não, Lília, não tem cabimento a fazer isso, não, sou o mais novo. A turma é muito mais experiente. Apresentar o jornal? Não, vai. Vai que a gente te ajuda. E na reunião eu falei assim, não, se vocês quiserem, eu me disponibilizo. E parece que a equipe já esperava essa decisão. Imediatamente, não, então fica você mesmo. Tal dia, vamos começar, vai se chamar TVP Notícias, primeira edição. O da noite será o TVP Notícias, segunda edição. E vão reprisar as matérias. E algo que aconteceu quando comecei no jornal, pelo costume do rádio, eu não tinha presença de vídeo no estúdio. E até hoje eu faço muito isso, eu gesticulava bastante. Não tinha uma postura de apresentador de TV, não. Só que teve uma matéria, e eu habituei a fazer muitas matérias populares. Sim. De reclamação, denúncia. O povo fala mesmo. O povo fala. O povo fala. Matérias policiais, que era uma característica e é uma característica da TV hoje também. E após uma matéria relacionada a um esgoto, em que uma moradora dizia que ela não aguentava alimentar na hora do almoço devido ao mau cheiro, quando voltou daquela matéria no estúdio, eu fiz um comentário. Falei, isso é um absurdo. Como pode uma moradora receber uma visita, alimentar, acordar com um mau cheiro desse dentro de casa? Fiz um comentário. Na época, a equipe até ficou temerosa, porque foi um comentário duro. Era uma polêmica, né? Exatamente. Só que teve uma repercussão super positiva. E um dos diretores da fundação da TV entrou em contato com a direção de jornalismo e falou assim, olha, continua fazendo isso. É isso que a cidade está precisando. Aí, a partir desse momento, desse dia, nós começamos a fazer o jornal, que hoje é o Jornal da Cidade, que na época era o TVP Notícias 1ª edição, com essa linha. Mais policial, mais de opinião, de comentário. Comentário, mostrando, tentando expressar aquilo que a população estava sofrendo diante daquela situação. E deu certo, graças a Deus. As coisas foram caminhando, as pessoas foram compartilhando desse projeto, foram abraçando esse projeto. A TV mudou de diretores, mudou de nome. Aí, devido a ela ter mudado de nome, a TV Paracatu ter passado a TV Minas Brasil, e era TVP Notícias 1ª e 2ª edição, houve a necessidade de mudar o nome dos jornais também, foi quando iniciou o Jornal da Cidade. E o interesse dos parceiros no apoio cultural aumentou bastante também. E num prazo muito curto, até como você disse agora, e eu fico muito feliz, o Jornal do Meio Dia se tornou o principal jornal da emissora, desde aquela época. Isso é muito bom, muito gratificante. Eu devo isso muito, eu fico muito grato a Deus por isso ter acontecido e grato também a essa equipe da TV. Eu tinha uma experiência que eu havia adquirido antes de entrar na TV com rádio, rádio comercial, lidar com ouvinte. Mas a experiência jornalística e lidar com o ambiente editorial de uma matéria, trocar ideia com os colegas a respeito de uma notícia, aprender com os meus erros e até com as orientações dos colegas mudou muito a minha maneira de fazer uma matéria, de encarar uma situação jornalística. E eu tenho, os meus primeiros passos no jornalismo foi a TV que me proporcionou por meio dessa equipe. Então eu agradeço muito a Deus por essa equipe que Deus colocou no meu caminho, que por meio dela eu pude aprender um novo segmento da minha vida profissional. Porque antes eu era acostumado a fazer locução de programas de entretenimento, programa musical na rádio e aqui eu aprendi a fazer jornalismo e debater e falar aquilo que a população tinha necessidade de se expressar por meio das nossas matérias. Muito obrigada, Fernandinho. Nosso tempo está acabando porque a gente poderia ficar aqui falando horas e horas com você, né? Um assunto muito agradável. A TV Minas Brasil agradece a sua participação e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você desenvolveu aqui na TV e pelo trabalho que hoje você está desenvolvendo na rádio, né? Que a gente também acompanha. O pessoal tem aquela coisa de concorrência, mas na verdade a gente acompanha, a gente gosta, a gente aplaude porque nós reconhecemos os profissionais aqui da nossa cidade. Muito obrigada. E eu que agradeço, poucas pessoas sabem que a gente fica junto o tempo todo. Exatamente. Quando a gente está fazendo uma matéria e estamos no mesmo lugar, compartilhamos as entrevistas, é um ajudando o outro, segurando o entrevistado para ele não ir embora até terminar a entrevista. Então, assim, nós trabalhamos em, aparentemente, empresas diferentes, mas trabalhamos junto a todo momento. Sim, nós sempre nos encontramos, né? Nas matérias e um procura ajudar o outro porque a gente sabe da dificuldade do dia a dia de cada um. Tarita, eu só tenho que te agradecer a você e a toda aqui por esse convite. Sinto muito feliz em estar aqui com você. Fico muito feliz em saber que a TV está cada dia crescendo mais. Fico muito feliz em ver você, né? Que eu acompanho desde quando você começou como estagiário aqui na TV. Assim como eu, né? Comecei como estagiário também. E hoje vejo o brilho do seu trabalho, por onde a gente passa, bons comentários e elogios. Fico muito feliz de ver pessoas que estão aqui, como o Ruyter, a Paula, que quando eu entrei aqui eles já estavam. Eu fiquei quase 10 anos aqui. Eles continuam na TV trabalhando e dando o sangue deles para fazer um trabalho cada vez melhor para a população. Eu só tenho que te agradecer pelo convite e agradecer a toda a equipe da TV Minas Brasil, que muitos 26 outros anos venham vir para a TV Minas Brasil. Com muito sucesso para todos vocês. Obrigada, Fernando. E nós te agradecemos mais uma vez por essa entrevista e pelo seu trabalho também. Que bacana. Obrigado, Fernando, aí pelo convite feito pela nossa produção para fazer esse bate-papo com o Fernando. Como eu disse, é demais no meu coração. Fernando deixou aí o seu legado aqui na TV Minas Brasil, aqui no Jornal da Cidade. E amanhã tem mais bate-papo aí com profissionais que já passaram também pela TV Minas Brasil e que fazem parte da história da nossa emissora que completa 26 anos.